Seguridade Espíritu Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Más que eu não vou bater Más que eu não vou bater Eu vou bater Scração Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Eu quero bater Eu vou bater Eu posso bater Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. A Câmara do Câmara do Rio de Janeiro Tchau, tchau. Tchau.